Está se falando muito de uma disputa entre o Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal. Nós respeitamos as instituições, mas essa suspensão afeta a vida de 22 milhões de usuários brasileiros que utilizavam a rede social X para comunicação de cunho social, de cunho político e até para fazer negócios. Gente que anunciava ali, inclusive as suas empresas, as suas atividades, produziam conteúdo. Então todas as pessoas estão sendo prejudicadas, além dos danos à reputação internacional do Brasil, já que nós entramos num rol de países como China, países como Coreia do Norte, Irã, que acabam proibindo o X. Então algo inédito dentro de uma democracia. Do outro lado tem a Starlink, que é uma empresa que presta um serviço relevante aqui para usuários no Brasil, serviço de satélite, muitas vezes chegando onde nenhuma outra empresa chega. Então nós queremos fazer essa audiência pública para apontar esses impactos. São economistas que foram convidados, são especialistas em big techs, são pessoas também que conhecem a realidade dos sinais de satélites dessas regiões ermas do país para demonstrar que não pode ser tratado como uma disputa que afeta apenas o Elon Musk. Vou deixar muito claro, eu sou contra ataques ou ofensas pessoais a ministro supremo ou quaisquer outras autoridades. Mas nós temos que ter um debate racional sobre esse tema. Eu tenho dito respeitosamente que desde um passo longe demais ao suspender essa rede X com prejuízo a tantas pessoas no Brasil e depois a gerar insegurança jurídica com esse bloqueio de contas da Starlink. Obrigado. Obrigado.